Hoje nós teremos um bate-papo muito interessante sobre as melhores fragrâncias importadas lançadas até o momento. Estamos hoje no dia 7 de setembro de 2021, já se aproximando do final do ano. Eu já estou aqui começando a fomentar uma lista com os melhores lançamentos desse ano. Tem água para rolar ainda, temos até dezembro para definir essa lista, mas eu já tenho aqui uma pré-seleção com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfumes que eu considero os melhores do ano até agora e que com certeza estarão ali nos principais do ano. Tá ansioso para descobrir quais são essas fragrâncias? Fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas então, eu vou começar aqui mais ou menos pela ordem de chegada que veio para mim ao longo do ano, tá? Vamos começar então com esse lançamento da Paco Rabanne, que é o Invictus Victory, galera. Não tem como... Ó, meu celular ficou aqui no meio da tela, que bagunça é essa, meu Deus? Vai, sai pra lá, vem você ter um perfume aqui. Olha só, gente, esse perfume aqui não tem como falar, tá, de perfumaria importada no ano de 2021 e não citar Invictus Victory, tá? Assim, tá muito desenhado que esse perfume aqui vai estar com certeza entre os três melhores do ano. Tô dando um baita spoiler, eu acho que eu vou me arrepender de dar esse spoiler, mas ó, tô dando um baita spoiler pra vocês. Até o momento, Invictus Victory tá muito bem desenhado no pódio ali, dos melhores lançamentos do ano até agora. É uma fragrância espetacular. A Paco Rabanne conseguiu trazer todo o conceitual da marca. Jovem, modernidade, elogios, né? Uma pegada meio rock'n'roll, uma veia mais rebelde, sensualidade, modernidade, ousadia. Ela conseguiu reunir os elementos que fazem Paco Rabanne ser grande, que fazem Paco Rabanne ter lançado o One Million no passado, que até hoje é um dos mais vendidos da história. Que faz Paco Rabanne ter feito o Black Access, que também foi muito importante. Invictus, né? Importantíssimo na história. E agora nós temos Invictus Victory. Mais uma novidade de Paco Rabanne. Traz muita sensualidade, traz muitos elogios. É de fato um perfume top. Esse frasco preto também ficou incrível, né? Traz uma ousadia, uma nova repaginada dentro dessa casa. Ficou realmente espetacular. Não tem nada a ver com nenhum outro perfume da linha Invictus. Nada. É super único. Ele é sensual, é ousado. Tem aqui uma lavanda confortável. Tem uma baunilha extremamente sexy aqui. Com um toque de olíbano bem esfumaçado, bem resinoso. É um baita perfume. Quente, sensual, levemente adocicado. Com esse confortável da lavanda. Muito incrível. É um perfume fácil de agradar. Feito, gente, pra não ter erro, tá? É um perfume pra você comprar no escuro. Dessa lista de hoje, esse cara e mais dois que eu vou mostrar aqui, são os melhores pra comprar no escuro, tá? Esse aqui é um deles, tá bom? Tá na dúvida, não sabe o que comprar, esse perfume possivelmente vai te agradar. É uma fragrância muito fácil de receber elogios, tá? De homens e também de mulheres. Continuando aqui... Nossa, é tanto perfume bom que eu fico até perdido. Eu vou pegar um perfume que é uma fragrância que eu confesso pra vocês que eu não esperava muito. Quando eu vi a proposta, quando eu vi o nome, quando eu vi, assim, o briefing, eu falei, ok. Mas quando eu senti o cheiro, eu falei, uau! Exatamente. Estou falando de Acqua de Gio, Profundo Lights. Galera do céu, esse perfume me surpreendeu muito, 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 muito. Vocês não têm ideia do quanto. Ele é o único perfume da coleção Acqua de Gio, é o único dos flankers, que tem peito pra bater de frente com Acqua de Gio Profundo. É o único. Eu digo pra vocês já, mais um... Esse vídeo vai... Meu Deus, esse vídeo tá polêmico. Mais um spoiler. Esse perfume já é, hoje, pra mim, o melhor flanker, o melhor de todos, juntando tudo que existe em Acqua de Gio, tradicional, absoluto, tudo, profundo, tudo. É, pra mim, o melhor de todos. Junto com Acqua de Gio Profundo. Essa informação é muito importante. E eu sugiro, de coração, que você busque conhecer esse perfume. Se você já conhece a linha Acqua de Gio, de coração, não tem problema comprar no escuro. Se você já usou qualquer um deles, Acqua de Gio, tradicional, profundo, profumo, pode comprar que você vai adorar. Porque ele tem todo o DNA aqui. Tem tudo aqui. Tem o cítrico na abertura, tem o acorde oceânico, e ele tem o incensado na base, diferente do profumo, com lentisco, com notas diferentes, resinoso, esfumaçado. Maravilhoso, maravilhoso. E tem muitas... Patioli também, que puxa um amadeirado, né? Um toque, assim, misterioso, sexy, envolvente. É sensual, é presença, e é fresco ao mesmo tempo. Cara, perfume perfeito, assinatura, pra usar em diversos momentos, pra usar com tudo. Vale muito a pena conhecer Acqua de Gio, Profundo Lights. Eu vou parar aqui, porque senão daqui a pouco eu começo a me empolgar muito. Mas assim, tá bem desenhadinho. Esse Profundo Lights também tá bem desenhadinho, até agora, nos top 4, top 3 melhores do ano. A briga tá muito boa, eu não consegui definir ainda qual vai ser o primeiro do ano. Tá difícil. Invictus Victory, Profundo Lights, tem mais um aqui que eu quero falar também, que é esse cara aqui, ó. Armani, Cold e Eau de Parfum. Esses três, tá uma briga assim que eu não consigo definir ainda qual é o primeiro, segundo e terceiro. Mas os três aqui, eu digo pra vocês, dando mais um spoiler, que são fortes candidatos até o momento a serem os três melhores do ano. Não sei qual vai ser a ordem, mas os três estão incríveis, tá? Vai ser difícil demais escolher. Difícil demais, ok? Armani Cold e Eau de Parfum. Uau! Que perfume espetacular, gente. Todo o DNA nem cabe na tela de tão top que ele é. Vou ter que abrir a câmera aqui, vamos lá? Todo o DNA que a gente já conhece da linha Armani Cold. Todo o DNA tradicional, né? A gente tem um DNA que fez muito sucesso. O DNA do Armani Cold tradicional, que tá presente aqui, é um DNA campeão, um DNA premiado. O Armani Cold tradicional, o criador dessa linha, desses flankers todos, foi o melhor perfume do mundo em 2008 ou 2005 pelo Fifty Awards, que é considerado o Oscar da perfumaria. É um dos perfumes mais elogiados, mais falados, mais hypados de todos os tempos. E essa versão Parfum é uma celebração dessa linha, que assim, cara, pra mim, se eu fosse dono da Armani, é claro que eles não vão fazer isso, eles vão continuar trabalhando a Armani Cold. Mas se eu fosse dono, eu acho que eu fecharia essa linha com esse perfume. Pra mim, é muito difícil imaginar que existe algo que dê pra melhorar nesse perfume. Eles pegaram aqui todos os elementos que fazem sucesso de Armani Cold e colocaram mais, deram um 2.0. Ele é mais redondo, ele é mais intenso, ele é mais sexy, ele é mais cremoso, ele é mais envolvente, fixa mais que o tradicional, é perfeito. Se você ama o Armani Cold, se é o perfume que você gosta, que você usou, assim, não precisa comprar mais o toalete, compra esse. O de Parfum é absurdo. Pra mim, hoje, o melhor perfume da linha Armani Cold, superou o Parfum, o Absolute, desculpa, superou o Absolute. Pra mim, é esse, tá? Não adianta. É o número 1 pra mim da linha Armani. Então, tá difícil. Esse ano, aliás, é um dos melhores anos que eu já presenciei na minha vida em perfumaria, em lançamentos. A gente tem o melhor da Aqua DGO, o melhor da linha Cold. Cara, aonde vai parar isso? Então, assim, tá difícil conseguir um perfume definir. Ah, esse é o melhor do ano. A gente tem aqui o melhor dos Invictus, que pra mim é o melhor. Melhor que o Legend, superou o Legend. O Legend é muito bom, fica no mesmo nível. Mas esse daqui, um pouco melhor. Então, é difícil. Mais um perfume que é top demais agora. Bad Boy, na versão Parfum. Ah, meu Deus. Esse ano tá difícil, cara. Esse ano tá difícil de conseguir definir um perfume que seja o melhor. Esse ano tá difícil. Essa fragrância aqui, gente, o Bad Boy, na versão Parfum, é absurdamente top. Mas eu quero dizer pra vocês já uma coisa. Dos perfumes que eu mostrei até agora, ele é o mais ousado. Ele é, de fato, aqui, o Bad Boy muito bem representado. É ousado, é excêntrico. Ele é o perfume mais rebelde. Essa é a palavra que eu queria achar. O mais rebelde dessa lista de hoje, tá? É uma fragrância que eu não chego a dizer que ele é um ame ou odeie. Porque não é pra tanto. É um perfume que, sim, vai agradar. Muitas pessoas vai agradar, sim. Vai agradar. Mas também não é um perfume extremamente fácil como os outros que eu mostrei até agora. Como os outros três. No entanto, é top mesmo assim. É sexy, é voraz. É um perfume ousado. Tem uma nota de couro aqui incrível. Tem uma pegada verde, picante, energética, assim, também, fresca, de cannabis. Que na minha pele traz uma pegada esverdeada e picante incrível. Top, gente. Top. Tem um couro, né? Tem uma base também aqui de tonka. Um lado levemente quente, adocicado. É um baita perfume ousado, noturno, bad boy, irreverente. É um perfume rebelde. Pra usar à noite, chamar atenção. Ele é bem agressivo, projeta muito, fixa muito. É top. Não tem nada a ver com a fragrância ou de toalete. É super diferente. Na minha opinião, muito, muito melhor. Aqui, sim, é um bad boy como deveria ser desde a versão ou de toalete. Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar com quase meia hora, né? Quero falar rápido aqui agora. Todos os perfumes são muito bons. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, mas falar as coisas importantes. The Icon, da casa Antônio Bandeiras. Gente, essa fragrância aqui, eu precisei trazer ela, tá? É um perfume que, sim, claro, não tem como a gente compará-lo com os outros que eu mostrei aqui. Tá, sim, um pouco abaixo, um degrau abaixo de Paco Rabanne, Armani, Carolina Herrera. Não tenho o que falar. É uma linha, vamos dizer, uma segunda linha da PUT. A PUT é a mesma empresa que faz Carolina Herrera e Paco Rabanne. É uma segunda linha, é um produto num custo mais barato? Sim. Porém, ficou incrível. Considerando o valor que ele é cobrado na faixa de R$150, R$160, num tamanho de 100ml. Gente, é absurdo o que esse perfume entrega. É uma fragrância assinatura pra você usar em diversos momentos. É um perfume tipo um Sovage da vida, tipo um Blood Chanel, que você vai usar pra tudo. Dia, noite, trabalho, faculdade. É uma fragrância versátil pra você usar em qualquer tipo de ocasião. Vale muito a pena conhecer ele. É o The Icon. Mistura referências de Sovage, Blood Chanel, Dylan Blue, um pouco de tudo aqui. E ao mesmo tempo algo autoral também. Uau! Fresco, aromático, com um toque muito sensual também na base. Vale a pena conhecer. Temos ainda duas fragrâncias. Esse vídeo aqui tá longo, né? Temos aqui duas fragrâncias incríveis também. Quero começar com esse cara que me tirou do chão. É emocionante sentir esse perfume porque ele é nostálgico. Ele traz assim muito, muito, muitas lembranças dos anos 90. É nostálgico. Mas a Ralph Lauren fez aqui uma mágica. Ela conseguiu reformular esse perfume de uma maneira tão sublime e tão maravilhosa que ela trouxe elementos do clássico de uma maneira totalmente repaginada. Uma maneira super moderna. Uma maneira diferente de tudo que eu já havia visto na perfumaria. Olha que eu já vi muita coisa. Você tem aqui um leve DNA de Ralph Lauren Green. Sem pesar. Não é pesado como o Green é, né? Tem aqui uma toranja. Tem um frescor. Tem ambroxan. Vocês têm noção que esse perfume aqui tem ambroxan? Que é uma nota utilizada no Sovage da Dior. Ela é animálica. É sexy. Tem um cheiro de pele e tal. Gente, olha. O cara que criou esse perfume é um gênio. Gênio. A Ralph Lauren se superou assim de forma absurda. Se fosse falar por originalidade, criação. Então, esse perfume seria também, com certeza, um dos melhores ou se não o melhor do ano. Falando de criação, coragem, autenticidade. Em resgatar um clássico dos anos 80 pra 2021. Repaginando, trazendo modernidade. Sem perder. Sem perder o DNA. Tá ali. Cara, esse perfume é mágico. É nostálgico. Esse perfume é como um remake. Se a gente pegar um remake de Star Wars, como foi feito. Um remake de clássicos, né? A gente teve, por exemplo, quando a Marvel veio com o Homem de Ferro. Trazendo aquelas coisas dos desenhos, mas de forma moderna. É o que nós temos aqui. Ele é um remake dos anos 80, 90. Que a gente tem muito isso hoje em dia. Tá na moda remakes, né? Vários seriados, várias coisas estão voltando. Então, isso. Esse perfume é isso. Ele é um remake moderno. É maravilhoso. Se você é fã de Ralph Lauren, se você em algum momento teve contato com o Paulo Green, você tem obrigação de conhecer isso daqui. Até cultural, assim, sabe? Obrigação. Porque é maravilhoso. Esse perfume é nostálgico. É muito bom. Gente, que ano lindo pra perfumaria. Que orgulho em falar isso pra vocês. Mas, assim, eu sinto que a perfumaria tá mudando. Tá buscando novas referências. Tá saindo da mesmice, né? Claro que tem muita coisa ainda que é lançada, que é mais do mesmo. Só que, assim, esse ano foi o ano de superação. A gente tem aqui um polo green, um polo tradicional Cologne. Super diferente, totalmente autoral. A gente tem bad boy ousado, irreverente, reinventado. A gente tem Invictus, fora da caixinha. Super diferenciado. A gente tem Aqua De Geo se superando dentro de Armani. Armani Code ou de Parfum, um remake maravilhoso. Que ano incrível. Esse ano promete. E no final do ano nós teremos o Oscar da perfumaria no meu canal aqui, né? Com os melhores lançamentos. Fique ligado porque, olha, esse vídeo do Oscar vai prometer. Aqui já foi, vamos dizer, um sinal, né? Um spoiler, um gostinho, né? Do que vai rolar no final do ano. Vai ser um vídeo incrível. Você não pode perder, beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, se você já teve experiência, contato com alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se teve algum lançamento que eu perdi, que eu não falei aqui, e que você sentiu e você acha que é importante, comenta aqui embaixo também, beleza? Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!